Essa aqui eu vou até gravar, hein, rapaziada? Contenta da semana. Como é que chama isso aqui mesmo? É... Nevasca em Arate. Caraca, é Arate, só que tudo... Meu amigo. Se eu fizer isso aqui... Eu tô perdendo um pouco da visão da tela. Se eu colocar isso aqui... Isso aqui eu minimizo... Vem pra cá. Esse aqui vem pra cá. Pô aqui. Vem aqui, hein, mano. Agora melhorou, hein? Consegui tirar a barra de pets do Seadon, mano. Spells, buffs, debuffs, general... Pênals... Bars... Eu não sei como é que faz pra tirar o pet disso aqui. Mano, é escuro! Caraca, não dá pra ver nada. Nevasca em Arate. Esse é o nome dele. Nossa, não dá pra ver nem os amigos. Pra vocês que querem ver aí melhores combinações, classes, rá... Eu recomendo vocês olharem no Rider Yo, olharem no Aircraft Logs, olharem no Ice Vans e no Owl Head. Mano, são os quatro sites que eu uso pra poder olhar, comparar quais talentos estão melhores, o que que tá acontecendo aí. Pra poder descobrir mais ou menos o esquema, beleza? Vamos lá que... Mano, não dá pra ver nada nisso aqui. Essa BG é a Bacia Arate, mano. Só que é a Nevasca. Nevasca na Bacia Arate. Ou seja, não dá pra ver nada, jovem. Mano, mas é diferente. Cara, eu... Ah, não. Ai, eu tô achando que eu tô nascendo pelo lado da horda, cara. Meu Deus. Puta, inverteu. Deu um nó no meu cérebro aqui. Apaziada, se a gente conseguir dominar esse middle... Conseguir ver um palmo na frente do nariz. Mas se a gente conseguir dominar esse middle... Não veio ninguém aqui? Então é o nosso mesmo. Caralho, lustaro. Olha. Não tem medo de matar ele. Mata esse druida, velho. Semente, semente, semente. Se não mente, fale a verdade. Sendo que árvore você nasceu. Ô, mulher. Semente, semente. Primeira vez na vida que eu vi isso aqui, cara. Acontecer essa semente. Mas aí veio todo mundo aqui, hein. Mano, o druida simplesmente apareceu ali do lado. Tipo, não entendi. Foi nada. Consegui fazer um surpresa e pegar os caras pela backline aqui, velho. Mano, que da hora essa contenda, mano. Pô, a diferença tinha que ter mais isso, hein. Não é a gente pra cá, não. Rolando umas faixas aqui. Os caras já dominaram. Ah, isso é demais. Pog champ. Tamo com quatro basics. Só mandando os caras pra vala. Só queria encontrar o Jordan aqui no meio dessa escuridão. Jordan, venha. Os caras estão lutando aqui. Aqui eu tô sentindo que tá tendo uma luta. E aí, vou nesse paladino. Larguei. Padridão. Você tem seguro de saúde? Como é que tá a parada? Ah, me interromperam. Eu ia dar um hit. Pai. Pai, deu ruim. Reseta a luta. Volta no Hunter. Ih, tem outro druida lá atrás. E aí, mano? Você tá... Tancudo? E aí, Hunterzão? Tive que sair, mas voltei. Opa. Opa. Vou comprar um PC de mais ou menos uns 3K. Tem alguma sugestão? Mano, eu... Nesse preço, velho, você vai ter que comprar um PC que já tá meio pronto, tá ligado? Tá ligado? Porque... É difícil... Se você for montar, vai acabar saindo bem mais, cara. Então, recomendo que você dê uma olhada em PCs prontos e em empresas que já trabalham com isso. Deu. Uh! E aí, Hunterzão? E aí, Hunterzão? Vou conversar, Loki. Caraca, mano, eu não ia muito matar esse... Ih, fodeu. Fodeu, rapaz! Ih! Run to the floor... Ah, mas dá pra matar esse maguinho aqui, né? Dá pra ir embora. Ah, uh! This is ours! E aí, por aqui. Deixa eu botar um... Hunterzinho tá só ali, como? Boa, nice. Nossa, bateu na parede aí, irmão. Tá, tá bem? Aí, ele usou tudo. Longe demais. E aí, guerreirão? Ai, gastei antes. Guerreiro! Não corre, não, Umi. Pô, cobraram minha killzinha, hein? A gente já perdeu a flag? Eu não sei onde que tá a flag, mano. Perdemo e pegamos. Não sei o que tá acontecendo, time. E a gente não pode estender muito, não, mano. Porque ali é o... Mas aí, quando o cara vem tão... Tão bom grado ao nosso ninho, não tem como recusar, né? Como diria o Aragog. O time puxou na... Tá pra te bater... Aqui não vai cair. Esse droga não vai cair. Mais fácil eu morrer. Marlock escondidinho. Ele só castando seta do caos? Tá doido, Umi? Vamos socando esse cara. Acho que eu morro agora. Puts, mano. Que tal? Ô, Hunter, você tá full abuso, mano. Qual que é a ideia? Tá com speed? Preciso chegar. Não consigo nem alcançar ele. Meu Deus. É esse, Hunter. Será que esse cara é um deus? Não, deixa eu bater no Meiji. Não, deixa eu bater no Meiji. Ai, meu Deus. Não sei nem o que tá acontecendo, velho. Apertei isso que eu... Ei, ei, ei. Pô, eu liguei a ascendência pra matar um só? Não! Pô, quantas bases a gente tá? Os caras pegaram outras bases, mano. A gente tá aqui full trollhos nessa parte do game aqui. Mas os caras já dominaram outras bases lá. Olha, tem um berzecão aqui, cara. Será que a gente consegue fazer um... Bom uso dele? Bom, tamo com três bases. Essa BG aqui é importante. O Meiji ali... Vamos recapturar ele, então. Ô, magão. Ei. Ah, bloca não, mano. Meu Spurgar não tira, né? Vou mid, 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 mid. Só que eu tô sem cooldown, então eu não consigo lutar muito bem, não. O negócio tá pegando. Caraca, que contém da massa, mano. Ih, tem um guerreirão ali na... Na BG, velho. Que isso? Isso aqui era trap! Isso é trap, boys! Meu Deus, caí na trap. Tinha um... Era trap, mano. O cara sugou a própria vida pra eu pular nele. Vou fazer uma raidzinha com a tarde. Beleza, Jordan. Tranquilo, meu mano. Tá safe. Obrigado pela presença aí. Estábulo? O que é estábulo? A gente... Mano, não dá pra ver nada, jovem. Mano, eu acho que essa foi a BG mais legal que eu joguei nesse jogo aqui. Na boa. Não dá pra ver, tá ligado? Se você tá indo pra um caminho que tá vindo inimigos. O que tá acontecendo. Fala pra mim que eu tô com sete PVP. Tô... Talento tá certo também? Vamos dominar a base deles, velho. Vamos dominar a base deles. A base do amor e do carinho e da relâmpago Marquinhos. Olha o cara aqui. E aí, mano? O cara tava escondido. Full camufla. É o famoso full camufla. Não mistura, não. Esse cara... O DH se cura muito sozinho, mano. Se tiver um healer com ele... Tá ligado? Meu teleporte ainda desnortei os caras. Fudou. Põe, skill. Pô, sem ascendência é muito triste. Só tem ascendência. Dá-lhe um. Segura. Ah, não. Eu apertei skill de curar, velho. Ai, meu Deus do céu. Não, mano. Incavo vira muito bagunça. Não é RBG nem nada. Tive que sair, mas voltei. Ô, mano. Obrigado pelos beats, hein, meu querido. Agora que eu vi que foi beats que você mandou, Sr. Animal. Tamo junto, mano. Demon Hunt tá bom. Tá bom, mano. Ele tá com muito sustain, né? Bate bem. Tem sustain pra caralho. Eu queria contar o segredo pra galera não, mas focar druida geralmente resulta em win-in. Ah, é o outro que tá curando aí, ó. Caraca, velho. Os caras tão muito voltadinhos. Você avança em um, você toma na cabeça. Demon Hunter. Acho que no momento o Demon Hunter tá mais forte, mano. Do que guerreiro. Eu já vi uns guerreiros muito brabos, tá ligado? Uns caras jogando muito de guerreiro, mas... Eu acho que Demon Hunter tá bem mais worth. Vamos... Agora os caras que colocaram nós na casinha aqui. Eu vou mudar minha estratégia. Eu vou descer aqui, ó. Os caras tão... Prediction? Ah, que legal. A gente afasta um pouquinho dos caras e eles somem. Descer. Vamos ver como é que tá a defesa ali embaixo. Sem ascendência eu não consigo matar ninguém. Mentira, acho que eu consigo sim. Pegar que vai ter até um hug comigo. Então, confia. Pegar o high ground. E aí, mano? Pô, de sangue. Os caras se tartaram com ele. Caralho, maluco. Eu já metei um... Do karma! Não tenho nem o que fazer, velho. Tomei todo o combo da rapaziada. Jesus! Tô só fazendo feio agora, hein? O começo da luta foi bacana. Agora eu comecei... Nossa, e aí? Esses caras tão virando como? Vamos dar aqui um barra B... BG. Re-group. Não re-group. Re-buff, re-group, re-think. Meu Deus, mano. Não é possível. Essa BG aqui vai ter um final... Final dramático. O legal é que a gente pode andar pelo rio, né? Olha que fera. Mentira, não pode andar pelo rio, não. Aqui não pode. Eu consigo sair. Os caras tão lutando aqui, mano. Olha, tem uma descida secreta. Ah, não. Mentira. Não é secreto. Eu não luto aqui. Ganharam, ganharam, ganharam. Ganharam, ganharam. Nice. Cara, eu tô pegando um ódiozinho de druida, velho. Porra, papá kill, hein, mano. Papá kill. Eu droidei. Esses druidas do time dos caras jogaram bem, mano. Caralho, já tomamos turnback. Preciso chegar mais perto. Não tem um alvo. Tô com duas bases, velho. Tome essa na cabeça. Caraca, perdemos todas as bases. Perdemos essa BG. Meu Deus. Cadê minha mensagem? Que mensagem, mano? Fala. Tranquilo? O Lee já achou a guilda. Eu tô na Pax no momento, mas eu tô conversando com a galera aí que vai criar. Não tá funcionando a mensagem de voz hoje, mano. Tá bugado. Tá bugado. Pega aqui. Boa. Pô, tem que pegar mais uma. Tá bem acirrado. Se passaram a nossa frente por pouco, se a gente pegar mais uma base e defender, é GG. Não consigo finalizar ninguém, mano. Meu Deus. Meu Deus. Três bases, é isso. É isso. Três bases eu jogo. É, deu o pé come. É isso. É, duas bases. Duas bases não é o jogo. Essa galera devia estar vindo junto comigo. Consigo. Agora eu vou meter o loucura aqui. Que que é essa porra de semente, véi? Ele não vai voltar, não. Estou fora de alcance. Tem Hunter. Preciso chegar. Pega o bagulho. Longe. Pega o bagulho. Estou fora de alcance. Os caras não vão deixar a gente dominar a base, mano. Putz. Grila, véi. Batendo o Tornis? Porra. Não tem recurso. Olha como é que gruda da trabalho, mano. O cara nem riu, véi. Que geração frenética é meu ovo. Perdemos. Punk, velho. Que BG massa, mano. Mas deu ruim demais. Eu deveria ter... Cara, depois daquele começo eu jurei que a gente ia mandar bem. Mas aí parece que não mandamos bem. Mas vamos ver os resultados finais da BG. O que que aconteceu? Aliança. Um paladino bateu 9C74, cara. Um, dois. Horda. Temos um cara que... Um druida balance equilíbrio. Bateu 1.2M. Só druida equilíbrio dos caras. Os druida carregaram, mano. Aqueles druida carregaram. Juro pra vocês. Juro pra vocês. Os druida carregaram muito. É, a gente ficou numa base e acabou que perdeu muito tempo. Mas valeu, manos. Obrigado quem assistiu esse vídeo aqui. Tamo junto demais. E a gente se vê no próximo. Não esquece de se inscrever. Deixar o like. E lembrando que agora a gente tá com um canal de... Pra postar as streams lá da roxinha. Eu vou pôr todas as streams na íntegra nesse canal. Vou deixar o link na descrição pra vocês também. E é só dar um cola lá se você quiser. Se tiver com tempo, né? Pra poder assistir as lives como essa aqui que eu tirei esse vídeo. Beleza? Tamo junto, heróis.